que façam seu registro biométrico terminal. Para tanto aperte como analisar a presença e posição digital no leitor. A reunião está suspensa por tempo determinado. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Debater o serviço da Copa Nord nos municípios Cachoeira do Pajeú e Padre Paraíso. Boa tarde a todos e todas. Vamos compor a mesa agora. Convido a fazer parte da mesa conosco Diego Ferdinando Mendes Oliveira, prefeito da cidade de Padre Paraíso. Vitor Souza Amaral, vereador da Câmara Municipal do Cachoeira do Pajeú. Aécio Virgem Santos, vereador da Câmara Municipal do Cachoeira do Pajeú. Wendel Pereira Arruda, presidente da Câmara Municipal do Cachoeira do Pajeú. Agnaldo Pereira dos Santos, vereador da Câmara Municipal do Pajeú. Câmara Municipal do Pajeú. Osíris Nunes Francisco, vereador da Câmara Municipal do Pajeú. vereador da Câmara Municipal do Cachoeira do Pajeú. Vladimir Mendes Lima, Câmara Municipal do Cachoeira do Pajeú. E Adailson Antônio Costa, assessor técnico da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Representando Guilherme Augusto Duarte Faria, diretor-presidente da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Cumprimentar os companheiros vereadores, prefeito Diego, da cidade de Padre Paraíso, representante aqui da Copasa, a Daílson, representando aqui a Copa Norte. Agradecer a vocês, as autoridades das duas cidades, os vereadores de Cachoeira e os vereadores de Padre Paraíso e o prefeito de Padre Paraíso, por estar aqui presente, e por ter me provocado em trazer essa discussão para a Assembleia Legislativa. importante que nós possamos ir lá nas cidades, como eu conheço e vou sempre, para a gente verificar o que ocorre ali na prática, no dia a dia, mas também debater nessa casa, chamar representantes aqui, para também estar dando as respostas que a gente espera do Estado. Agradeço a Daílson, que está aqui presente, gratidão. Fico triste pelo representante, que foi convidado, não estar aqui presente, uma vez que a gente entende, muitas vezes, o limite do servidor em dar determinadas respostas aqui. E essa casa está fazendo esse papel. Se, e até vou sugerir, já peço logo para fazer um requerimento, depois, ou nessa, ou em outra comissão, a gente dialogar com os membros da comissão. Para, uma vez não resolvido o problema, a gente não convidar, a gente convocar, porque essa casa tem o poder de convocar os representantes para estarem aqui presentes. Foi chamado também representante do meio ambiente, do Estado de Minas Gerais, que não mandou. A secretária Marília Carvalho de Mello mandou aqui a justificativa. que não pôde estar aqui presente. Eu sempre pauto a importância da água na nossa vida, na posição de médico. E é triste. Hoje nós vivemos uma situação climática em todo o mundo. e nós, do Vale de Equichonha, nós vivemos e convivemos com a seca da água, já historicamente. Então, muitas situações que, para alguns, é novidade, Vitor, nós já estamos acostumados, no dia a dia, no Vale de Equichonha, quando se trata principalmente dessa questão da água. e, por sinal, nós começamos a nossa reunião aqui recebendo água para beber, água de qualidade, limpa, sem turbidez, água de qualidade. Queria eu que todos e todas, todos os mineiros, todas as mineiras, recebessem essa água de qualidade. Por isso, exemplo para vocês, quando as autoridades, seja qualquer autoridade for nas comunidades, às vezes as pessoas pegam a melhor água que tem para oferecer, às vezes da água mineral, eu falo, não faz isso, não, dá água do dia a dia, dá água do dia a dia. Porque eu queria ver se o presidente da Copasa, se da Copa Norte, de qualquer área do governo do Estado, teria coragem de beber a água, por exemplo, lá de Encaixueirado. Eu queria ver se eles teriam coragem de beber a água de Encaixueirado. Eu queria ver se eles teriam coragem de beber muitas amostras de água que chegam aqui, lá de Cachoeira do Pajeú. Queria ver se os representantes têm essa coragem de tomar essa água. Certa vez eu trouxe aqui uma água de águas vermelhas e deixei aqui na nossa lanchonete dos deputados, expliquei de onde era a água e desafiei quem tinha coragem de ir lá provar aquela água. Deixei muito bem claro que aquela era a água que o povo dali tomava. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é um papel de oposição ao governo, de nada disso. É um papel... O governo está aqui, eu espero que esteja, como Estado. Hoje é um, amanhã é outro. A água nós precisamos no dia a dia, na nossa vida. Então, eu queria aqui ouvir respostas do governo, do Estado. vai resolver o problema, não vai resolver o problema, vai enrolar mais uma vez, quantas vezes vai enrolar mais para resolver essas questões, porque o que não pode acontecer, nós estamos chegando ao final do ano, daqui a pouco essa casa entra em recesso, as casas legislativas da cidade, vocês entram em recesso, e a resposta para o nosso povo, o povo vai precisar de água no dia a dia, dezembro inteiro, janeiro inteiro, sem contar a questão triste em relação ao meio ambiente, por exemplo, que vive a cidade de Cachoeira do Pajou. O descaso com a água, o descaso... E, Vitor, eu falo aqui, vereador Cíndio Dedé, todos vocês aqui, eu falo o seguinte, as autoridades têm que enfrentar que isso não é uma demanda, oposição contra o governo, nem a nível de Estado, nem a nível municipal. Muitos, eu sei o que vocês sofrem, vocês vereadores aqui de Cachoeira do Pajou, eu sei o que vocês sofrem quando traz essas demandas. E, ao mesmo tempo, me permitam virar aqui para o prefeito de Padre Paraíso, os vereadores de Padre Paraíso aqui presentes, e ver que, independente de questões partidárias, vocês estão juntos em uma demanda. Eu fiz uma entrevista ali agora e estava falando isso, jornalista me perguntou, muitas vezes isso não é uma demanda da prefeitura, mas a prefeitura tem que estar junto. E eu usei o seu exemplo, Dico, que está aqui com os vereadores, porque entende que essa é uma questão de fundamental importância para a sua cidade, para o seu povo. E aí a gente tem que ter a capacidade de passar por cima de questões partidárias. Ou será que não são todas as autoridades que querem uma água de qualidade para o nosso povo? Ou será que é porque não empenham o que deveriam empenhar para trazer essa água de qualidade para o nosso povo? Então, determinadas demandas, elas têm que servir para fazer esse ajuntamento das autoridades políticas. Então, eu sei o quanto vocês, vereadores de Cachoeira do Pajeú, sofrem em relação a essa questão, e eu sei que entendem que o povo sofre muito mais do que eu vi há pouco tempo atrás, de mortandade de peixes, é o rio sendo assoreado, é esgoto sendo jogado na cidade. E aí o que a gente espera não é que uma autoridade venha passar mão no governo, dizer, olha, não, vamos fazer, vai acontecer, eu já fui lá ver, não. O negócio está errado e tem que resolver. O negócio é injusto e tem que resolver. Então, eu espero que dessa reunião seja uma reunião que nós possamos sair com compromissos, compromissos, e eu já quero sair daqui com a audiência já marcada, já com requerimento, e já peço para preparar esse requerimento também, para, assim que nós voltarmos os trabalhos nessa casa, nova audiência sobre a temática. E o que nós possamos também levar ao Ministério Público, ao Ministério do Meio Ambiente, sobre essas questões. O que nós queremos, no mínimo, do governo do Estado é resposta, no mínimo. Vai resolver, não vai resolver, quando é que vai resolver? É minha fala inicial. Eu passo agora a fala para o vereador Vitor Souza Amaral, da cidade de Cachoeira de Pajeú. Primeiramente, eu quero cumprimentar o coração político do Vale do Jequichonha, aqui na Assembleia de Minas, deputado doutor Jean Freire, o qual cumprimento todos os deputados da Assembleia. Quero cumprimentar o prefeito Diego, de Padre Paraíso, nossos irmãos, lá do Vale do Jequichonha, o qual cumprimento todos os componentes aqui dessa audiência. Dizer que o nome Cachoeira do Pajeú, ele já nos dá a ideia de que é uma cidade onde existia uma cachoeira. E, sim, nós tínhamos na nossa cidade um rio bonito, com potencial turístico, e que, de certa forma, doutor Jean, até aquecia a economia da nossa cidade. E, infelizmente, temos visto, ao longo das gestões, do descaso do homem, do descaso, inclusive, da concessionária pública, que antes era a Copasa, hoje é a Copa Noc, que para mim só troca o nome, mas é a mesma empresa, um descaso que tem destruído o nosso rio. Nós temos fotos e vídeos de como era a nossa cachoeira e como ela foi se transformando. A nossa cachoeira era um ponto turístico, onde os nossos moradores iam lá tomar o banho, fazer o churrasco próximo do rio. Era um local de lazer, de entretenimento para as pessoas. E hoje nós perdemos, inclusive, isso. E o porquê? Por causa do ser humano. Que, movido, não sei, a apenas questões materiais, tem perdido a sensibilidade de cuidar daquilo que é mais rico na humanidade, que é a natureza. Então é triste verificar como está, hoje, a situação do nosso rio. No dia 2 de novembro, dia de finados, doutor Jean, nós fomos alertados pela grande quantidade de peixes mortos encontrados na barragem. E até hoje, mesmo depois de uma matéria exposta no dia 8 de novembro, em vários jornais, até hoje nós não temos respostas de quem causou esse crime ambiental. Se foi o esgoto jogado no rio, em decorrência de vários PVs quebrados, se foi alguma ação humana, nós, infelizmente, não temos essa resposta e cobramos das autoridades essas respostas. Nós queremos que o nosso rio volte a ser aquilo ali, um lugar onde os nossos moradores possam tomar banho, possam se divertir, onde tenhamos água potável, água de qualidade. E nós não viemos aqui apenas procurar culpados, nós queremos mais do que culpados, nós queremos soluções. e pode ter certeza, população, que vocês têm aqui um grupo de vereadores comprometidos com o Cachoeiro do Pajéu. Ainda no dia 23 de agosto, este vereador que vos fala apresentou a indicação 032-2023, solicitando providências do município em relação à limpeza do rio. E também no dia 9, no dia 11 do 10, em requerimento conjunto com todos os vereadores, nós pedimos esclarecimentos da administração sobre o porquê o rio se encontrava nessa situação. Mas, infelizmente, doutor Jean, prefeito Diego, nós não temos nem mesmo uma referência técnica no município quando o assunto é meio ambiente. Então, como nós vamos achar que o meio ambiente na nossa cidade será cuidado se lá nós não temos alguém que se referencie para o meio ambiente? Entendo. A maior parte da culpa, acredito, seja da concessionária. Mas a prefeitura, ela precisa tomar para si as suas responsabilidades. E hoje, eu sei, infelizmente, houve o falecimento da sogra do prefeito neste final de semana, os meus sentimentos à família, mas eu acredito que deveria ter aqui pelo menos um representante da prefeitura, porque aqui, eu acredito que nós estaremos ouvindo aqui pelo menos respostas da Copasa, da Copanó, sobre a situação de como está hoje a nossa água, o nosso esgoto e o nosso rio. Eu faço uma pergunta aos representantes da Copanó, ao deputado doutor Jean e ao prefeito Diego, se vocês acham que é possível em uma cidade de 10 mil habitantes, nós temos apenas dois funcionários para atender a população. E quando um fica doente, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês como está a situação do nosso rio. Eu peço para que vocês fiquem atentos ao que vai passar agora nessa tela e isso é fruto do descaso da Copanó, da Copasa e de várias gestões que passaram em nosso município. Culpa do homem e nós precisamos olhar para a natureza. Olha o crime ambiental, olha a quantidade de peixes mortos no nosso rio. quem não ficar sensibilizado com a situação dessa não tem coração e as autoridades elas se omitem. Em entrevista concedida à TV Bandeirantes e à TV Record, a Copanó e Copasa manifestou que no dia 15 de novembro estariam começando as obras da rede de esgoto, do tratamento de esgoto em nosso município, mas no dia 15 um feriado rodei o município para ver se encontrava qualquer representante da Copanó que fosse. Infelizmente não encontrei. E eu preciso mostrar para vocês como está hoje o nosso rio. A própria população na tentativa de que algo seja feito soltou a barragem para ver se o nosso rio fosse limpo, fosse desassoreado, mas infelizmente até a presente data nós não temos respostas, nem da Prefeitura e nem da Copasa. E eu continuo a perguntar, doutor Jean, como que numa cidade de 10 mil habitantes, dois funcionários para fazer leitura, para fazer entrega de contas e para fazer serviços de operação e atender na central de atendimento, como que a nossa população vai ser atendida com apenas dois funcionários. Quando acontece qualquer problema em relação à Copa Anó no nosso município, as pessoas não procuram os funcionários da Copa Anó mais não, eles procuram os vereadores para ver se os vereadores têm alguma resposta, porque a Copa Anó não é capaz de soltar uma nota dizendo que tem previsão de falta de água, a doméstica, a dona de casa, ela pode ter a sua máquina de lavar queimada e a Copa Anó não vai ressarcir esse prejuízo dela, não. Então, a gente pede à Copa Anó, olha essa situação, olha a situação do nosso rio, o mato tomando conta, peixes mortos, sem água, nós precisamos devolver à cachoeira o cartão postal da nossa cidade e que dá o nome Cachoeira do Pajeú. Como que nós temos uma cidade que chama Cachoeira do Pajeú e que hoje não tem uma cachoeira? Fica a pergunta aos gestores e aos representantes da Copa Anó. Eu pergunto a eles como que uma cidade de 10 mil habitantes vai ser operacionada com dois funcionários quando um fica doente só tem um atendendo? As pessoas do nosso município elas têm dificuldade de acesso à internet de uso do telefone eles querem fazer qualquer questionamento em relação às suas contas de água a agência só funciona de 10 ao meio dia horário de trabalho como que as pessoas vão fazer os seus questionamentos e quando esse funcionário pode ficar lá porque como só tem um ou dois eles geralmente ou estão fazendo leitura ou estão entregando conta ou estão desentupindo esgoto então o que a gente pede é que a Copa Anó trate a população de Cachoeira do Pajeú com responsabilidade compromisso dignidade e absolutamente mais do que isso respeito então eu peço a Copa Anó celeridade na questão do tratamento do esgoto da coleta e também da água e peço ao gestor cobre fique em cima junte-se a nós nós não queremos aqui por ser situação ou ser oposição trazer problema nós queremos as soluções para a população de Cachoeira do Pajeú muito obrigado Vitor passo a palavra agora a Elso Virgem Santos vereador da cidade de Cachoeira do Pajeú queria combinar a seguinte coisa com companheiro Adailson Antônio Costa nós vamos primeiro passar a fala ao pessoal de Cachoeira do Pajeú aí você faz a resposta a eles na questão de Cachoeira depois a gente entra na questão de Parque do Paraíso tá bom com a palavra a Elso Virgem Santos boa tarde a todos quero aqui cumprimentar o deputado estadual doutor Jean cumprimentar o prefeito de Parque do Paraíso Adair é cumprimentar meus colegas vereadores de Cachoeira e de Pajeú Vito amigo de Uperoba e Wendel queria aqui cumprimentar os representantes da Copanó Adailson e Joyce dizer ao senhor doutor Jean que parabéns pela iniciativa todos nós somos sabedores do que passa em nossa cidade de Cachoeira e de Pajeú Vito falou muito bem é o descaso talvez nem só dos representantes de Copasa Copanó mas também talvez do gestor atual e essa audiência pública doutor Jean é de grande importância hoje para nós estar passando para as autoridades esse grande problema em nosso município nem só Cachoeira mas os distritos também aí Vito eu queria dizer a vocês que lá em 2018 tem um ofício da minha pessoa protocolado para Copanó para tomar essas providências em nosso município de Cachoeira e de Pajeú de redesgoto abastecimento de água que é de grande importância igual o doutor Jean mencionou aqui mas a gente vê que esse trabalho ele não está sendo feito principalmente dos distritos então o Vito colocou muito bem a nossa sede como está mas vamos falar dos distritos também doutor Jean queria lembrar aqui que tem um contrato contrato de programa que nos termos estabelecido no convênio compreensão de 20 de maio de 2009 entre se celebra o estado de Minas Gerais e o município de Cachoeira de Pajeú Copasa serviço de saneamento entregado do norte e nordeste de Minas Gerais C&A Copanó para prestação de serviço público e abastecimento de água e de esgoto sanitário aqui senhor deputado na causa primeira objeto do presente contrato de prestação de serviço público de abastecimento de água e de esgoto saneamento básico na sede do município de Cachoeira de Pajeú e as localidades Águas Alta Abacaxi Tranqueiro Neve Marcela Pingueira conforme autorizado pela lei municipal 795 de 2009 doutor Jean e esse contrato ele é feito para 30 anos para Copanó atender em Cachoeira de Pajeú então que hoje eu fico preocupado senhores vereadores de Cachoeira de Pajeú que a vigência desse contrato já passou tem 14 anos e muitas vezes dentro desses 14 anos nunca foi atendida essas localidades de Marcela de Pingueira e ali está as fotos hoje da minha localidade lá de Marcela olha como se encontra a rede de esgoto na Marcela que é jogada em céu aberto e muitas vezes na minha condição de vereador doutor Jean as pessoas chegam assim está com cheiro ruim na minha rua aqui o que pode fazer mas a gente não pode fazer nada a gente só pode apenas cobrar igual eu cobrei lá em 2018 hoje eu tenho outro ofício aqui para protocolar com o representante da Copanó para que tome essas providências vou ter que passar ali mais para frente para vocês verem isso aqui é Marcela Pingueira ou a situação de Pingueira esse esgoto aí é jogado no fundo da casa do cidadão lá e fica céu aberto e a gente sempre é cobrado e a gente chega lá em conta da nossa situação dessa aí eu fico pensando o contrato é de 30 anos mas 14 anos se passaram e hoje nós nos encontramos no povoado de Marcelo um esgoto céu aberto dessa maneira a situação e aí nem só isso mas também o abartecimento de água dessa comunidade essa comunidade ela é abartecida com poço artesiano inclusive teve o empenho da gestão passada nessa gestão agora ampliou mais um poço mas aí fica a minha pergunta será que a água que abartece essa comunidade será que está boa doutor Jean a vossa excelência disse porque esse esgoto aqui ele cai próximo ao poço em torno de 10 metros doutor Jean o poço que abartece a minha comunidade aí esse esgoto ele está 10 metros do poço artesiano e aí quando vem a chuva doutor Jean o nível da água sobe o poço artesiano ele é coberto de águas da chuva e a população fica no uso dessa água aí eu fico pensando 14 anos já passou então fica aqui minha cobrança deputado doutor Jean vereadores de Cachoeira e o representante da Copanó Adailso eu queria que vocês depois dessa audiência pública que vocês voltassem mais o trabalho para essas comunidades precisamos precisamos que a Copanó atue nem só a Pingueira nem só a Marcela mas também as outras localidades Cariri São Francisco igual o vereador Vito disse Cachoeira também o rio de Cachoeira Vito você mostrou muito bem era um paraíso o rio e hoje ele se encontra seco muitas vezes as pessoas vão falar mas está seco e não está chovendo não o Vito colocou muito bem a população foi lá e abriu a água que já não estava aguentando mais Vito a catinga de esgoto naquele rio e eles soltaram a água mas cabe hoje o administrador local o gestor do município junto com a Copanó fazer uma limpeza naquele rio e voltar aquele rio que era de Cachoeira de Pagiú que é um grande nome que nossa cidade tem de Cachoeira de Pagiú então fica a minha cobrança aqui em nome de todos os cachoeirenses da minha comunidade Marcela que espero que a Copanó vai atuar o mais rápido possível naquela localidade testar aquela água ser aquela água de qualidade que é a saúde em primeiro lugar muito obrigado doutor Jean obrigado o pessoal que compõe essa mesa e fica aí a minha cobrança obrigado a todos muito obrigado vereador sim passo a fala agora Vladimir Mendes Lima vereador da Câmara Municipal do Cachoeira de Pagiú uma boa tarde a todos passando aqui para cumprimentar o deputado Jean Freire o prefeito Adailton e os vereadores que aqui estão de Cachoeira de Pagiú e de Padre Paraíso eu queria iniciar minha fala agradecendo ao deputado Jean Freire pela oportunidade que está dando principalmente a Cachoeira de Pagiú para a gente estar expondo esse problema que acredito eu que não seja só em Cachoeira assim como tem aqui a cidade vizinha do Vale de Quitinhonha outras cidades nesse momento que estão nos assistindo devem estar passando um problema similar ao que nós estamos vivendo mas eu gostaria de chamar a atenção e Vitor lembrou muito bem que se aqui tivesse um representante da gestão municipal de Cachoeira de Pagiú porque o Rio de Cachoeira ele vem pedindo socorro há muito tempo e o Rio ele não suicida nunca vi falar em um suicídio de um Rio o que acontece com a maioria dos rios que estão mortos nesse momento é porque eles foram assassinados por ações humanas e principalmente por gestões desastrosas que é o que nós estamos vivendo ao longo da história que mais importa o poder financeiro do que o bem-estar da população vale lembrar que esse Rio nós estamos falando aqui que está praticamente morto ele nasce acima da Marcela que é o povoado onde é que se ainda demora e eu gostaria de chamar a atenção das autoridades que a gente revitalize principalmente as nascentes que o problema hoje se a gente desastorear o Rio de Cachoeira tirar o esgoto de dentro do Rio o problema ele vai amenizar mas ele não vai solucionar esse problema ele começa justamente na morte das nascentes que estão vindo pedindo socorro há muito tempo é lamentável que nós temos passado por essa situação e eu acredito que até por defesa da Copa Nó e eu estive conversando com o Joyce eu espero que vocês realmente façam análise dos peixes que foram mortos e a qualidade da água que veio acarretar a morte dos peixes porque eu convivo com esse problema já há bastante tempo e não estou aqui querendo desentar ninguém da sua culpa não mas a gente deve diluir a quem realmente tem e a proporcionalidade de cada um lá nós temos lá dejetos de petróleo que já o gado do rio por parte da prefeitura nós temos o problema da Copa Nó e há tempos que vem jogando esgoto dentro do rio não se importa com a limpeza da barragem então enfim o que nós estamos querendo aqui é que as autoridades que peguem a sua parcela de culpa resolvam o problema porque é uma falta de respeito até se chegarmos a dizer muito mais forte desumano com o que está fazendo em Cachoeiro para a geú a população que mora a margem principalmente da barragem lá ao meio dia quando esse sol está aí é que vocês se vocês pudessem estar na pele de cada um que mora perto lá vocês iam ver como é que é triste a gente não consegue nem almoçar nesse horário dado o mau cheiro que exala principalmente pela decomposição de materiais humanos e do que é morto dentro do rio mas mais do que isso a gente vem gritando socorro há muito e muito tempo e eu espero hoje e com apoio principalmente do deputado Jean Freire que as autoridades se sembilizem pelo que está acontecendo essa sensibilidade eu espero que haja por parte das autoridades nós viajamos aqui setecentos e tantos quilômetros para estarmos aqui gritando pedindo socorro não só em nome de Cachoeira mas eu espero que todas as outras cidades do porte maior ou menor que Cachoeira que possam ser atendidas que possam ser porque é um problema que vem muitas cidades não é só de Cachoeira falo aqui em nome do Vale de Quitionha Vale do Mucuri tantas outras cidades que passam por problemas semelhantes e basta a gente ver o que está acontecendo a nível estadual a nível nacional até mundial isso tudo é culpa do homem é culpa de ação desastrosa e principalmente o descaso que é feito com as cidades com os rios e com a natureza em si então eu espero que Copa No gestão municipal gestão estadual federal que tomem a providência e olhem pelo trabalho que está sendo feito olhem pelo esforço que está sendo alocado nesse momento por parte do deputado Jean Freire por parte do prefeito dos vereadores lá de Pai Paraíso os vereadores de Cachoeira e Paju repito nós estamos lá na divisa da Bahia viajamos 700 e tantos quilômetros graças a Deus que não aconteceu nada passamos por vários perigos na estrada para estar aqui gritando para o socorro e no mais é dizer o meu muito obrigado viu Dr. Jean Freire pela oportunidade de Cachoeira perto do socorro muito obrigado que Deus abençoe a todos muito obrigado a você Vladimir passa a palavra agora ao presidente da Câmara Municipal do Cachoeira do Paju Wendel Pereira Ruda uma boa tarde a todos quero aqui cumprimentar o deputado Jean quero cumprimentar aqui os nobres colegas Victor Aelso Vladimir prefeito demais representantes aqui da mesa antes de iniciar minha fala Dr. Jean eu gostaria de quebrar o protocolo e protocolar um documento diretamente ao representante da Copanó para que eu possa estar fazendo a leitura do mesmo se vossa excelência me permitir sim e Obrigado. Agradecer imensamente a compreensão do nosso deputado, doutor Jean, que está aí articulando, que articulou essa audiência pública de suma importância para Cachoeira de Pagiú e também para outras cidades que também pedem socorro aos órgãos competentes, à Copa Nó. Então eu venho aqui em defesa do povo de Cachoeira de Pagiú. Ao longo do meu mandato eu tenho me esforçado constantemente cobrando atenção, mais eficácia, mais qualidade de vida para a população de Cachoeira. Inclusive já tive reunião com a amiga Joyce, que nós encontramos ali, conversamos. Enfim, então ao longo desse nosso mandato, do meu mandato, eu trilhei um desafio em defesa do povo. E sempre cobrando, e na maioria das vezes, sem resposta. Então eu quero aqui ressaltar um ofício que eu estive juntamente com o vereador Victor, lá na cidade de Aumentária, protocolado com o supervisor Silas, cobrando demandas de abastecimento de água da Copa Nó no distrito de Águas Altas. E foi solicitado o apoio acional para atender a demanda com eficiência e qualidade. Como deve estar ciente, temos enfrentado um aumento significativo no consumo de água no distrito de Águas Altas e na comunidade de Mangueira. Infelizmente, atualmente, apenas um funcionário responsável por lidar com todo o processo de abastecimento de água. Essa sobrecarga de trabalho está dificultando a prestação de serviços. Diante dessa situação, gostaria de solicitar urgentemente que sejam tomadas as medidas cabíveis. A contratação de pelo menos mais um funcionário e um telefone corporativo para atender melhor a população. Além disso, foi proposto uma audiência pública para discutirmos detalhadamente em questão da péssima qualidade de água fornecida pela empresa mencionada. E buscar soluções efetivas, convenientes para ambas partes. Por favor, informe sobre a disponibilidade para agendar essa audiência. Agradecemos, antecipadamente, tal, tal, solicitação urgente. Estamos à disposição. Então, a empresa Copanó, elas nos responderam, mas uma resposta que até o presente momento não teve eficácia para a população. Que eu gostaria aqui de ler a resposta do responsável, do Sila, do supervisor da Copanó. Então, a gente está aqui debatendo os assuntos, doutor, de suma importância. E eu tenho falado aqui com o prefeito que eu tenho ficado velho uns 10 anos cobrando da Copanó. Defendendo a população com unhas e dentes. Então, a Copanó, juntamente com o seu representante Silas, eles nos responderam. Ao excelentíssimo, senhores vereadores Wendel, Pereira Arruda, Victor Souza Amaral. Prezados senhores, em resposta ao ofício, em referência à Copanó, informo que os investimentos na produção de água no oricídio de águas altas estão compatíveis com o aumento de demanda. Haja instalação de nova ETA em fase de conclusão, o que proporcionará disponibilidade de água e qualidade. Quanto ao número de emprego, houve desligamento de funcionários no distrito. E já estamos em procedimentos para novas contratações. E a Copanó possui contratos que provém execução de atividades como manutenção de água. Crescimento velho ativo de assim. condição de prestação de serviço, bem como apoio de empregado de outras áreas. Então, o que acontece? O Silas não respondeu, mas o que acontece? O que a população precisa é de água de qualidade. Além da Copanó, ela está fornecendo água de péssima qualidade. E um valor absurdo que deve, Adair, ser revisto. teve um mês que mais faltou água na comunidade, foi um mês que mais veio caro nas contas das pessoas. Então, eu quero aqui falar, eu na condição de vereador, representante da população, e falar também, como cidadão, imagine só, em um mês que mais deu problema, deu pane, foi um mês que veio, mas cobranças absurdas nas tarifas das contas do povo. Então, eu quero aqui falar dessa situação de descaso que a comunidade, que a população, vem sofrendo perante a empresa Copanó, e foi protocolada agora há pouco pelo vereador, o Wendel Pereira Ruda, o vereador Vladimir, Víctor Souto Amaral e a ELS, mas um ofício cobrando que vocês possam estar intervindo e dando uma prestação de serviço de qualidade para a população. Então, eu quero aqui, mais uma vez, pedir ao nosso deputado que me conceda a leitura desse ofício para que a gente possa estar registrando esse momento. Câmara Municipal de Cachoeira de Pajeú, 11 de dezembro de 2023, ofício número 79, barra 2023. Vereadores da Câmara Municipal de Cachoeira de Pajeú. Assunto, solicitação de apoio para atender a demanda de água da Copanó Distrito de Águas Alto e Comunidade Mangueira. Prezado diretor-presidente, gostaria de expressar as nossas preocupações em relação às demandas de atual abastecimento de água da Copanó no Distrito de Águas Altas e Comunidade Mangueira. E solicitar aqui apoio adicional para atender essas demandas com eficiência e qualidade. Como vocês devem estar cientes, temos enfrentado um aumento significativo no consumo de água em nosso distrito nos últimos dias. Infelizmente, atualmente, temos um funcionário ativo responsável por lidar com todo o processo de abastecimento de água. Essa sobrecarga ativa responsável por lidar com toda sobrecarga de trabalho está dificultando a prestação de serviço. Diante dessa situação, gostaria de solicitar urgentemente que sejam tomadas as medidas para fornecer apoio adicional à equipe responsável pelo abastecimento de água da Copanó, no referido distrito, na contratação de pelo menos mais um funcionário. E um telefone corporativo para o funcionário que esteja de plantão para melhor comunicação dos usuários. Ligações de ramais ao longo da Comunidade Mangueira, em sete residências que ainda não foram ligadas nas residências, sendo que a rede de água passa ao lado das mesmas residências. Ligação do booster na Comunidade Mangueira para atender melhor a população. Equipação da nova ETA no Distrito de Águas Altas. Regularização da área construída, a ETA, ao proprietário da fazenda. Continuação do projeto de rede esgoto no Distrito de Águas Altas, para melhor atender a qualidade de vida da população. Funcionário da empresa nos ajudará a lidar com as demandas crescentes e garantir um serviço de qualidade à população. Além disso, proponho uma audiência para que seja discutida detalhadamente. Efetivo, sugiro essa reunião que seja realizada no Distrito de Águas Altas e um andato e horário conveniente para ambas partes. Por favor, informe-nos a disponibilidade para agendar essa audiência. Agradeço antecipadamente a atenção e a solicitação urgente. Essa disposição para fornecer qualquer informação pelo número 33998-2778-63, o meu número. Então, eu quero aqui falar, tomar o tempo aqui, o deputado, para a gente só dar uma pincelada aqui. A comunidade Mangueira é uma extensão de bairro do Distrito de Águas Altas. Passa a rede de água e essas casas, desde 2015, 2016, não me recordo, até hoje a Copanó não teve a competência de ligar os ramais nessas residências para que essas pessoas possam ter comodidade, qualidade de vida. A Copanó iniciou uma rede de esgoto no Distrito de Águas Altas. Existe uma rua chamada Rua Lagoas, Rua da Palha, que esgoto que se encontra a céu aberto, trazendo transtorno aos moradores dessas ruas. Então, eu sugiro que esse projeto seja retomado para que a população realmente possa gozar do que é de direito constituído pela Constituição Federal, que é direito a água que é vida, como for bem explanado pelo deputado Dr. Jean. E também eu quero aqui falar de um assunto, a Copanó usufrui de uma área da ETA no Distrito de Águas Altas. ETA essa que até hoje, desde 2013, a Copanó não teve a competência de regularizar, de pagar para aquele proprietário a ETA. E, acima de tudo, Dr., a Copanó teve a incompetência de desligar a água daquele proprietário. Além de estar utilizando a água do proprietário, a Copanó foi lá e desligou a água, utilizando a área que foi a condição da ETA. A Copanó foi lá e desligou a água desse proprietário. Então, sim, são coisas que a Copanó vem com uma negligência, com uma incompetência. Nada contra, eu quero aqui frisar, os funcionários da Copanó, que trabalham em Cachoeira, que trabalham no São Francisco, na comunidade Mangueira. Pelo contrário, são pessoas que nos tratam tão bem, mas, infelizmente, pessoas essas, funcionárias esses, se esbarram em uma politicagem da Copanó que não dão uma sustentabilidade, que não dão uma suporte para aqueles funcionários. Então, eu quero aqui, ao tecer, o nome de todos os funcionários que realmente trabalham em Cachoeira, em São Francisco, pelo trabalho, e, às vezes, doutor, eles têm dificuldade. Mas não é porque eles não queiram fazer o correto, não. É porque é esbarrado, que a Copanó não dá sustentabilidade. E eu quero aqui falar em nome desse funcionário também, que a Copanó faça uma revisão, que tenha um olhar diferenciado para aqueles trabalhadores, e que também tenha um olhar diferenciado para a população de Cachoeira, do Distrito de Águas Altas, Comunidade Mangueira, um olhar diferenciado para aqueles moradores da Rua da Palha, que têm um esgoto, por mais que ainda não esteja cobrando, mas que dê continuidade ao projeto da rede de esgoto também, que isso é vida, isso é qualidade. Então, assim, quero aqui falar em nome de todo o povo do Distrito de Águas Altas, de Cachoeira, Comunidade Mangueira. E em nome do nosso deputado, que reveja essa situação, e que medidas drásticas sejam tomadas para que essas coisas, essas políticas de ineficiência, não venham a acontecer. Agora, já falei na reunião da Câmara, nós estivemos em Almenara, juntamente com o Supervisor Silas, e foi nos recebido. você precisa de ver o tratamento. E na Câmara eu falei que não adianta a Copa Nó ter conversa bonita, não. O que o povo quer é agilidade. O que o povo quer é qualidade de vida. Conversas bonitas, papéis, respostas, infundadas, não resolve. O que o doutor falou, é uma coisa bem bacana. imagine só o Adailson, que seja o presidente da Copa Nó, seja quem for, ele tomaria uma água torneral que é fornecida para aquela população, doutor? Porque, na verdade, eu falar em nome do Distrito de Águas Altas, da Comunidade Mangueira, a população está pagando um valor absurdo e está pagando duas vezes porque a água fornecida pela Copa Nó, inclusive tem um relatório que a água fornecida pela Copa Nó no Distrito de Águas Altas não serve para consumo humano. Além do povo pagar uma água que não serve para consumo humano, ele tem que comprar uma água potável, ele tem que buscar. Então, isso gera um custo, Adailson. Quero aqui falar em nome de V. Exª, em respeito, mas representando aqui a empresa Copa Nó. E quero aqui também, doutor, falar uma coisa importantíssima que também não pode deixar porque é projeto e não pode parar. Tem que dar continuidade. Existe uma comunidade, um povoado, o abacaxi, que está na concessão de água da Copa Nó no município Cachoeira de Pajeú. Porém, o abacaxi, quer deixar, viu, Adail, você pega essa fala aqui, ele passou a pertencer à Pedra Azul. E esse projeto, vocês têm que lapidar ele para que vocês possam dar continuidade a ele, para que a comunidade do abacaxi não volte para a estaca zero. É um povo sofredor, é uma comunidade, é um povoado que tem tudo. Existe uma renda per capita enorme, mas o suficiente não tem, que é água. a água fornecida à comunidade do abacaxi, uma água fornecida de caminhão-pipa. Caminhão-pipa é um paliativo, é de direito constituído também àqueles moradores do povoado do abacaxi, que eu tenho um total respeito e admiração, que tenha água em suas residências, que a Copa Nó revisa esse projeto de concessão e que dê continuidade e que não deixe que a população de Pedra Azul inicie um projeto de estaca zero para que vocês possam adentrar naquela comunidade, porque o tempo vai ser muito e no projeto de concessão que vocês tenham competência por Cachoeira e Pajeú, ele já está em fase de elaboração do projeto e continuação do início do projeto naquela comunidade. O mais, eu quero aqui agradecer ao deputado, pedir aqui desculpa aqui pelo tempo tomado, mas a gente tem que falar mesmo essas coisas, porque a comunidade de Cachoeira, a comunidade do distrito de Águas Altas, comunidade de Mangueira, Rua da Palha, abacaxi, está sofrendo que a comunidade, que a Copa Nó, ela tenha mais respeito para com aquela população. O meu muito obrigado e estou aqui como vereador de oposição juntamente com os demais, vereador que realmente representa a população. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Muito obrigado, companheiro Wendel. Vou passar a fala agora para a Daílson, para a resposta sobre essa temática de Cachoeira do Paju. E também, Daílson, eu já queria que você, nesse período aí, enquanto o pessoal de Padre Paraíso vai fazendo a fala, é constante no dia a dia, você sabe disso, te conheço há muito tempo, para você saber como é constante no dia a dia essas demandas. Hoje, por exemplo, pela manhã, mal eu acordei para vir da Assembleia e já recebi mensagem que não se trata de assunto das duas cidades, mas quero deixar registrado aqui e pedir a nossa assessoria para fazer um requerimento, pedindo providências à Copa Nó, urgente, da companheira Robélia, da Defesa Civil de Equitionha, que hoje ela me passou mensagem dizendo que tem por volta de dez dias, segundo relatos, que a comunidade de Estiva está sem água e nem um caminhão pipa vai lá. É engraçado isso, viu assim? Dez dias sem água. É um absurdo isso. Não sei se vocês conhecem a comunidade de Estiva, fica entre Pedra Azul e Equitionha, na estrada de terra para chegar até lá e isso no dia a dia. Se os vereadores recebem as demandas, o prefeito recebe e a gente também aqui recebe. Então, eu queria um requerimento endereçado à Copa Nó, e se até o final da audiência o Adailson puder me responder o que está acontecendo lá em Estiva, que está estando de diante sem água e as providências que estão sendo tomadas. Passo a fala agora a Adailson Antônio Costa, assessor técnico da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte na Adeste de Minas Gerais. Muito boa tarde a todos. Doutor Jean Freire, na sua pessoa, gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa. Gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a oportunidade da Copa Nó estar aqui hoje discutindo com vocês os problemas da região, do Vale de Equitionha. Nós que somos conhecedores ali do vale, que sabemos as necessidades do povo, gostaria primeiramente de parabenizar pela iniciativa, pela disponibilidade dos senhores vereadores, dos deputados aqui presentes. Bom, eu gostaria de iniciar fazendo um pequeno contexto aqui da Copa Nó. A Copa Nó é uma empresa que é uma subsidiária da Copasa. Ela foi criada no ano de 2007, mas iniciou sua operação efetivamente em 2009. e iniciando por Cachoeira do Pajeú, a sede do município de Cachoeira do Pajeú, era uma cidade operada até então pela Copasa e a Copa Nó assumiu a operação desse sistema já em 2010. De lá para cá, de 2010 até hoje, foram feitos alguns investimentos no sistema de abastecimento de água da sede de Cachoeira do Pajeú, investimentos esses que totalizaram algo em torno de 1 milhão e 300 mil reais na adequação do sistema de abastecimento de água e na ampliação do sistema de abastecimento de água, incluindo a perfuração de alguns poços. Então, hoje, a sede de Cachoeira do Pajeú tem a sua captação superficial em um córrego, mas também tem os poços que deveriam ser poços reservas daquela localidade, mas que, sabedores que somos, da escassez hídrica e que vive a região, esses poços atualmente, eles estão em operação, mas, graças a ele, a esses poços, nós conseguimos manter regular o abastecimento de água em Cachoeira do Pajeú, na sede do município atualmente. Falando ainda um pouco sobre o sistema de abastecimento de água, mas já partindo para a comunidade de águas altas, a Copanó também iniciou a operação naquele sistema e tivemos, sim, somos reconhecedores que tivemos problemas no início da operação daquele sistema, principalmente com relação à qualidade de água. Quem conhece a região do Vale sabe que naquela região temos poços com baixa vazão e, além disso, ainda temos poços que têm incidência de ferro e manganês. iniciamos a operação. Esses problemas vieram a acontecer tão logo que foi iniciada a operação e tivemos que fazer algumas adequações naqueles sistemas. A gente implantou uma estação de tratamento inicialmente pressurizada que amenizou a situação, mas ainda não foi suficiente e eu trago como uma novidade aqui para essa reunião que na semana passada a gente colocou a nova estação em funcionamento. Eu não sei nem se os vereadores têm conhecimento disso, mas na semana passada entrou em operação a nova estação em Cachoeira do Pajeú no Distrito de Águas Altas e essa água já está dentro dos padrões de potabilidade, a gente já distribui essa água dentro dos padrões de potabilidade, inclusive ferro e manganês que era o grande gargalo daquela localidade até então. Então, aqui no requerimento do presidente que está solicitando inclusive uma audiência pública, a Copanó está à disposição para esclarecer e eu gostaria de aproveitar esse momento até para convidar os senhores vereadores para conhecer as instalações, conhecer as instalações de águas altas, conhecer as instalações da sede, para que vocês possam estar levando para a população essas melhorias feitas no sistema de abastecimento de água dessas localidades. Eu estou separando minha fala aqui entre água e esgoto para facilitar um pouco mais o nosso raciocínio. Bom, falando, nosso presidente da Câmara tocou no assunto do abacaxi, que é a localidade que pertencia à Cachoeira do Pajéu, presidente. É do meu conhecimento que existia até um conflito territorial, vamos dizer assim, entre Cachoeira do Pajéu, águas vermelhas e pedra azul. É do meu conhecimento que a parte urbana, que é onde a Copanó deveria atuar, está pertencendo a águas vermelhas. Eu não sei se... Águas vermelhas. Então, o que impede a Copanó hoje de fazer investimentos em abacaxi é que águas vermelhas não estão na nossa área de atuação. Cachoeira do Pajéu, sim, pedra azul, sim, mas águas vermelhas fogem da nossa área de atuação. Então, a gente teria que rever essa política e não cabe a mim aqui, enquanto representante da operação, discutir essa situação, mas nós podemos sim levar para a nossa direção essa situação. Ô, doutor, posso? Pode, sim. Eu vejo que realmente a Copanó, você foi enfático na sua fala aí, realmente era uma divisão de território, águas vermelhas, pedra azul e cachoeira. Hoje, o IBGE reconheceu a parte que pertencia à cachoeira, à pedra azul, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, vocês tinham uma concepção de responsabilidade de iniciar os trabalhos naquele povoado, certo? Como houve um desmembramento de cachoeira e passando à pedra azul, eu vejo que esse projeto de concessão, ele tem que ser revisto para que ele não volte para a estaca zero. Acredito eu que não vai alterar nada na política da Copanó. Simplesmente, isso vai mudar. Concessão, cachoeira de Pajeú e vocês mudarem Águas Vermelhas ou Pedra Azul. É só assim, isso aí é até uma coisa, acredito eu, não sei a pessoa ideal, seria ter uma parte administrativa de competência da Copanó, que é só mudar o nome de uma cidade. Agora, tentar prejudicar um povoado só pelo fato de não mais estar pertencendo à cachoeira, eu acho que isso aí é dar continuidade ao retrocesso no início do projeto de vocês, da concessão. São só minhas falas, só para a gente pincelando as coisas, para vocês estarem chegando no entendimento. Muito obrigado. Ok, presidente. Aqui não é questão de querer prejudicar a comunidade, não é isso. É uma questão legal, que a gente tem um contrato de concessão com o município de Cachoeira e com o município de Pedra Azul, em que nenhum desses dois contratos está, aliás, estava incluído no contrato de Cachoeira com a AGU, mas no de Pedra Azul não está. Então, é uma questão legal que a gente precisa ver como contornar, inclusive agora com o novo marco legal, a gente tem que verificar como resolver essa questão, mas como não vem aqui ao caso da operação do sistema, a qual eu represento a operação, então eu gostaria de deixar esse assunto para a gente discutir posteriormente. muito bem, vamos falar um pouco aqui, foi citada a questão dos funcionários da localidade de Cachoeira do Pagiu, a cidade de Cachoeira do Pagiu, a Copa Anora, apesar de ter a concessão do sistema de abastecimento de água e de esgoto, ela opera apenas o sistema de abastecimento de água ainda. Então, o dimensionamento para aquele sistema é de três empregados, atualmente a gente está com dois, porque realmente um empregado pediu demissão e a gente, por ser empresa pública, a gente, em todos os trâmites legais, a gente precisa obedecer o concurso público, a ordem do concurso público, então é um processo um pouco moroso, mas já está no nosso radar, a Copa Anora já está contratando esse terceiro empregado para a localidade de Cachoeira e, enquanto isso, enquanto não temos esse empregado, a gente temos um encarregado de polo, que é uma pessoa que apoia a região toda e temos os contratos, que na reunião que o Silas participou com vocês foi explicado, a gente tem os contratos que chamamos de natureza continuada, são os contratos para crescimento vegetativo, para manutenção de redes, manutenção de unidades que estão vigorando lá na região para suprir essa demanda de empregados. O Thaís, só para tirar uma dúvida aqui, você é assessor técnico da Copasa. Copanó. Copanó. Que está aqui, Copasa, assessor técnico da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte. É Copanó. Copanó, ok. Começando, vou entrar agora um pouco no sistema de esgotamento sanitário. Boa, Dayos, só uma dúvida, que a gente cobrou também a questão do período de atendimento às pessoas lá no município, que é apenas de 10 da manhã ao meio-dia. Além de ser um horário ruim, é um horário muito curto. E lá nós temos tido grandes problemas e as pessoas, às vezes, procuram a gente para tentar solucionar de pessoas querendo fazer a questão de questionamento de contas. E muitas das pessoas, por ser um município carente, elas não têm essa capacidade de fazer por meio de telefone ou de internet e a maioria prefere ir na agência. Só que, como você sabe, são poucos funcionários, dois, e o horário é reduzido. Não teria como a empresa ampliar esse horário de atendimento justamente para que essas pessoas tenham condições de ter, pelo menos, esclarecidos as dúvidas quanto às contas. E eu fiz uma pergunta também, não sei se você vai responder, sobre a questão do que causou aquela mortandade dos peixes. Já foi feita uma análise, já tem uma resposta, porque eu sei que a Polícia Civil fez e a Copa 9 fez. Aí a gente queria também, se possível, essas duas respostas. Ok. Com relação à mortandade, eu ia responder quando falasse do sistema de esgotamento sanitário, mas a gente pode adiantar. Com relação à agência de atendimento, ao horário de atendimento, existe uma regulação da Arçai, uma resolução da Arçai, que prevê um atendimento mínimo de duas horas para a localidade do porte de Cachoeira do Pajeú. Mas nada impede que a gente analise e estude a possibilidade de ampliar esse atendimento ou adequar o horário ao melhor horário da comunidade. Além do que, é nosso dever também de incentivar as pessoas a utilizarem os outros canais de atendimento, que é o telefone 0800, atendimentos, as redes sociais da Copanol, que também são meios de estar em contato com a empresa para que a gente possa solucionar os problemas. Mas nada impede, vereador, eu faço aqui esse compromisso de a gente estudar uma alternativa para ampliar esse atendimento presencial na agência ou até mesmo adequar o horário desse atendimento para facilitar a vida das pessoas. Com relação à suposta mortandade de peixe que foi vinculada na mídia e foi um evento que teve bastante repercussão, a Copanol, ela providenciou a visita de um técnico na localidade, logo após tomar conhecimento dos fatos, e coletou amostras de águas pontuais na localidade, onde foram analisados alguns parâmetros básicos. E por esses parâmetros não foi identificada uma possível causa da morte desses peixes, até porque os parâmetros analisados encontravam dentro dos limites aceitáveis. E tivemos acesso ao boletim de ocorrência policial feito pela Polícia Ambiental, está aqui nas minhas mãos, depois eu posso passar para os senhores, onde o policial ambiental, para nossa surpresa, ele não identificou nenhum peixe morto às margens do córrego. Está relatado no boletim de ocorrência dele, inclusive com fotos do rio. Ele não conseguiu identificar esses peixes mortos, e inclusive tirou fotos, está aqui comigo, eu posso repassar para os senhores. Bom, independente disso, eu queria dizer o seguinte, a Copanó reconhece que existe lançamento de esgoto no rio, e ela foi autuada por isso, até porque ela detém a concessão de um serviço que ainda não é prestado. Ela tem a concessão, mas ainda não é prestado, então ela é responsável pelo lançamento de esgoto no rio. E já entrando aqui nesse assunto do sistema de esgotamento sanitário, pode sim. Eu fiz um questionamento na minha fala, quando eu questionei o assoreamento da barragem que capta água para jogar em cachoeira para a AGU. E eu gostaria de ouvir da Copanó o que vai ser feito, na verdade, com essa barragem onde a Copanó já faz a captação de água para jogar, para que seja fornecida à população de cachoeira, e também o que vai ser feito com o assoreamento que está acontecendo já há algum tempo dessa barragem. E não poderia deixar despercebido, passar despercebido, na verdade, se essa foto e as imagens que foram apresentadas aqui, com aquele tanto de peixe morto, eu duvido, eu não quero nem acreditar que esse policial ambiental não tirou essa foto lá dentro da barragem. Ou então todos nós aqui estamos mentindo. Ou então os peixinhos estão danados e estão imitando. Ou então, perfeita colocação do deputado, ou então os peixinhos estão brincando, eles emergem e emergem, emergem e emergem. Ou então todos nós aqui estamos brincando e estamos mentindo. É um absurdo, é um absurdo a gente ouvir um negócio disso. Então eu estou aqui questionando a Copa Nova. Agora, falar que não é capaz de identificar por que os peixes morreram, qualquer um leigo vai olhar lá e ver que aquilo é um absurdo. E falar que não teve peixe morto lá é chamar todo mundo aqui de mentiroso, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Só para esclarecer, até porque as imagens não mentem, é porque o que aconteceu foi o seguinte, as imagens foram feitas no dia 2, dia de finados. E a gente começou a tentar entrar em contato com as emissoras de televisão, só que a emissora não é assim, não é você jogou a imagem hoje e ela já vai publicar. ela vai primeiro saber o que aconteceu, ouvir um lado, ouvir o outro antes de fazer a matéria. Então, essa matéria só foi ao ar no dia 8, ou seja, passaram-se seis dias e a polícia civil e a Copa Nova, eles só foram no município após a repercussão na mídia. Então, nesse período do dia 2 ao dia 8, com certeza o urubu com meus peixes, ou então eles voaram. realmente o boletim de ocorrência foi feito no dia 7, se não me engano, no dia 7. Bom, pessoal, independente de ter identificado ou não, eu estou aqui reconhecendo que a Copa Nova, ela tem realmente o lançamento de esgoto no Rio, até porque ela não opera ainda o sistema de esgotamento sanitário da sede e eu queria aqui trazer, já como uma notícia para os senhores, que a gente já deu a ordem de serviço para a implantação da estação de tratamento de esgoto no município, a empresa já está mobilizada no local, ela já iniciou os trabalhos na área da ETE, já está mobilizada lá, iniciou os trabalhos na área da ETE primeiramente e no início agora do ano de 2024, já a partir de janeiro, ela estará com força máxima na localidade e a previsão de concluir o sistema de esgotamento sanitário com o tratamento é para setembro de 2024. A partir de que dia? A partir de janeiro, ela já está com força máxima na localidade. Por que janeiro, vereador? Porque a gente antecede agora um período chuvoso, um período onde as empresas dão férias coletivas para os seus empregados, então ela mobilizou já na localidade, já iniciou os trabalhos preliminares, mas entrará com força máxima a partir de janeiro, porque todos nós sabemos que as obras do sistema de esgotamento sanitário não combinam com o período chuvoso ou não é produtivo, não será produtivo em período chuvoso. Então, a nossa previsão é que setembro de 2024 as obras da estação de tratamento de esgoto já estejam concluída e o sistema sendo operado onde a gente vai retirar todo o esgoto que é lançado nos rios de Cachoeira do Pajeú, devolvendo a qualidade a esse rio que é tão precioso para a comunidade. Então, esse desastoreamento lá do rio, ele só vai ser feito a partir de janeiro de 2024? Olha, o desastoreamento que o vereador inclusive questionou aqui, ele está dizendo que é o desastoreamento da captação onde a Copanó faz a sua captação. Isso a gente vai fazer um estudo, vai ver a viabilidade técnica de se fazer esse desastoreamento do vereador e a gente toma providência nisso antes até de ser concluído o sistema de esgotamento sanitário. Já a partir do ano que vem a Copanó tomará providências para o desastoreamento da sua captação. Agora, desastorear o rio que corta a cidade do município aí não é uma responsabilidade da Copanó. A responsabilidade da Copanó é de retirar os lançamentos de esgoto desse rio e conduzi-los até a extração de tratamento de esgoto devolvendo o efluente tratado para o rio. Bom, então, passando aqui para vocês o que seria o escopo dessas obras do sistema de esgotamento sanitário da sede é a implantação da estação de tratamento propriamente dita, a conclusão da elevatória de esgoto que irá recalcar o esgoto da parte baixa até a parte mais alta a execução de trechos da rede coletora na rua do Pinambás vocês devem conhecer bem a situação a conclusão da linha de recalque e a conclusão dos interceptores que margeiam ali o córrego e além disso as ligações prediais são aproximadamente 500 ligações que ainda faltam a serem executadas na sede do município o investimento previsto é algo em torno de 1 milhão e 400 para a conclusão que totalizará algo em torno de 9 milhões de reais no sistema de esgotamento sanitário da sede de Cachoeira do Pajeu com relação às demais localidades que foi citada também pelos vereadores Cariri Marcela Cateriogongo e outras mais a Copanor ela como eu falei no início ela foi criada lá em 2007 e ela previa ela prevê a implantação dos sistemas e a operação em 532 localidades no norte e nordeste de Minas Gerais atualmente a Copanor opera 265 localidades então lá em 2007 quando se criou a Copanor foi colocado que ela implantaria esses 532 sistemas de água e 532 sistemas de esgotamento sanitário em 10 anos e isso não foi possível cumprir até porque a gente não teve o repasse regular dos recursos para a execução desses serviços então a Copanor tem um passivo grande ainda de algo em torno de 267 localidades para serem implantadas então diante disso foi necessário que fosse realizado um replanejamento uma reprogramação nessas localidades então a notícia que eu trago para essas localidades de Marcela Cariri Cateriogongo é que a Copanor já fez o estudo prévio o estudo técnico já fez o levantamento técnico já elaborou projetos do sistema de abastecimento de água e está agora em fase de revisão para que nos próximos anos a gente já dê início a regularização ambiental regularização fundiária para que sejam implantados os sistemas tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário nesses sistemas não sei se eu deixei alguma questão sem responder com relação a água ou esgoto acho que até o final nós vamos passar agora para os companheiros pode ir anotando no final nós voltamos assim ok aí no final você pode complementar ok aí o pessoal de Cachoeira Pajéu vai preparando aí passar a fala agora ao prefeito de Padre Paraíso o companheiro Diego Ferdinando Mendes Oliveira boa tarde a todos gostaria de agradecer ao deputado Jean Freire pelo convite tá enquanto o senhor tiver Diego desculpa cortar sua fala só para cumprimentar aqui os alunos e alunas do curso de direito da PUC né sejam muito bem-vindos muito bem-vindas nós estamos nesse momento em audiência pública nessa comissão com representantes da cidade de Cachoeira de Pajéu vereadores com o prefeito de Padre Paraíso representantes também vereadores da cidade de Padre Paraíso apresento que nos trouxeram a demanda sobre a qualidade da água naquelas duas cidades tá dizer a vocês a todos os representantes também que nossa audiência está sendo transmitida ao vivo agora pela TV Assembleia tá muito obrigado por continuar Diego sejam muito bem-vindos gostaria de agradecer a presença de todos aproveitar a oportunidade do nosso deputado Jean Freire pelo convite e pela preocupação com o nosso município e doutor enquanto estiver defendendo o direito do Vale de Aquitinhonha enquanto estiver levando o princípio da dignidade humana muito falado no curso de direito pode contar comigo tá não haverá limites partidários pra isso tá bom cumprimentar os nobres colegas de Cachoeira e Pajiu falou muito bem acho que toda a população queria falar vocês expressaram muito bem aqui aos nobres colegas de Padre Paraíso que veio também me acompanhando aqui aos vereadores e ao representante da Copa Nova o Adaios primeiramente gostaria de falar com você o que a gente fala aqui é mais é empresa não são pessoas tá bom então o que a gente cobra aqui é da empresa não necessariamente da pessoa do representante o que vem acontecendo na prestação de serviço da Copa Nova em nosso município Adaios era o absurdo desde quando eu assumi a prefeitura de Padre Paraíso em 2021 a gente vem cobrando insistentemente simplesmente uma boa qualidade na prestação de serviço uma boa qualidade da água em nosso município em 2021 tive com o representante da Copa Nova na cidade de Itinga cobrando a mesma coisa que eu estou cobrando aqui e ele prometeu que iria resolver os problemas de Padre Paraíso em 2022 passou um ano aguardou o prazo de um ano não resolveu nada em 2022 fizemos audiência pública na comunidade em Cachoeirada é a comunidade que a Copa Nova presta serviço em nosso município é a comunidade a maior comunidade do nosso município e é onde tem a maior escola do nosso município tivemos essa reunião pública prometeram novamente melhorar a qualidade da água melhorar a prestação de serviços e novamente nada então estamos cansados de pedir estamos cansados de ouvir promessas estamos cansados de promessas subjetivas e nada nada de ser objetivo passou mais de um ano estou aqui novamente dando prazo de um ano há três anos eu estou cobrando a mesma coisa o que falta lá uma prestação de serviços com a má qualidade falta funcionários a água com a má qualidade incrível em nosso município suspensão de água sem prévio aviso funcionário que vai lá uma vez por semana às vezes demora até 15 dias sem ir lá na comunidade é um funcionário só para atender a comunidade toda recentemente começou a chegar cobranças totalmente absurdas com relação ao fornecimento de água só para ter uma ideia uma escola que é a maior escola do nosso município chegou a uma conta de 100 reais uma família constituída pai, mãe e dois filhos chegou a 2 mil reais tinha algo errado entramos na justiça uma ação da prefeitura contra a Copa Nó e tivemos uma decisão uma liminar favorável que não poderia cobrar e não poderia também suspender a água enquanto o problema não fosse resolvido e o que a Copa Nó fez continuou cobrando a água desrespeitando a decisão uma liminar judicial olha o absurdo que a gente teve que fazer lá um mutirão para boletim de ocorrência contra a Copa Nó desrespeito a uma decisão judicial foram lavrados 38 boletim de ocorrência contra a Copa Nó e o nosso município agora tivemos que entrar com o pedido de prisão do representante por descumprimento de ordem judicial e agora a gente vai recorrer a quem? promessas já foram feitas a Copa Nó não respeita a decisão judicial coage os moradores de uma suspensão de água se não pagar a conta uma conta suspensa liminamente por uma decisão judicial da comarca de Araçuaí então eu acredito que quem está aqui nossos nobres colegas de outros municípios também é porque nós chegamos no limite não há quem mais recorrer já recorremos ao poder judiciário já ouvimos várias propostas várias promessas e nada é cumprido a Copa Nó tem que reconhecer com todo respeito que ela é incapaz de prestar um serviço de qualidade ela tem que reconhecer isso não é chegar aqui e fazer promessas não todo mundo está cansado cansado de ser subjetivo demais falta objetividade vai resolver vai quando e vai lá e resolve fica tapando o sol com a peneira como diz o velho ditado estamos cansados e só para finalizar o doutor Jean Frey até mostrou inicialmente a água traz vida infelizmente a Copa Nó está levando para os nossos municípios morte de peixes uma água de má qualidade que causa doença e má prestação de serviço está invertendo os valores da água e precisa mudar isso não adianta a Copa Nó tem que reconhecer que ela é incapaz todos os municípios que a Copa Nó prestam serviço tem reclamação com a Copa Nó será que é só a gente que está errado gostaria de agradecer e não leva nada para o lado pessoal isso aqui é simplesmente cobrando da empresa como você é o representante então obrigado ao doutor Jean Frey por esse carinho com nossos municípios Cajudeira do Pai de Rio e Pai do Paraíso esperamos realmente respostas objetivas e resoluções para os nossos problemas muito obrigado muito obrigado prefeito Diego quero também fazer minhas suas palavras em respeito em questão ao respeito a confiabilidade e é interessante vocês vereadores Cajudeira do Pai de Rio vocês ouviram ele falar nós independente de questões partidárias deu ser ou não de partido dele deu ser ou não deputado dele é um prefeito que sempre que a gente colocou as emendas parlamentares lá faz questão de receber de falar de estar presente em todas as demandas que nós chamamos aqui então isso é muito importante quando se trata da questão do povo a gente tem que ter essa capacidade de perpassar essas questões então muito obrigado Diego faço mais uma vez quero repetir aqui a mesma referência a você passo a fala agora ao vereador Osíris Nunes Francisco vereador da Câmara Municipal de Pai do Paraíso eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Jean e falar o motivo que nós hoje estamos vindo aqui a gente fez uma reunião lá na na comunidade do Encaxoeirado onde que estava presente o doutor Jacos e nessa reunião chegou o vereador Aguinaldo junto com seu assessor Ronaldo então ele viu as demandas as necessidades as cobranças que estava fazendo lá na na reunião então Aguinaldo colocou uma ideia vamos fazer uma comissão aqui com o povo para estar cobrando lá no na cidade eu falei Aguinaldo eu desconcordo com a sua ideia por causa que nós temos onze vereadores cinco um prefeito cinco advogados e não está resolvendo o ano até que esse povo vai recorrer a não ser nós então o assessor Ronaldo estava presente eu falei vamos levar no conhecimento do deputado Jean que ele vai nos ajudar então o doutor abraçou essa causa e quando o prefeito fala que teve conta lá de mil reais lá teve conta lá de pessoas que ganham um salário de treze mil reais que o problema a água lá ela 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 tem um filtro embaixo ela é bombeada então tem de bombear quando o funcionário para não está falta água e tem de limpar o filtro três duas vezes por dia que não não vai aí quando você abre solta o registro você vê vento se for uma pessoa fraca não tem perigoso ele voar e aí vem essas cobranças absurdas ninguém queira deixar de pagar mas queira pagar para uma coisa de qualidade a água se você coloca para fazer um café ela junta uma nata como se fosse um café de rapadura que você tira corta a rapadura e coloca na na chaleira quando ferve junta aquela nata que você pode estar pegando com a colher mas o que nós queremos é que seja uma coisa que já tem mais de seis meses que nós levei só debatendo em cima disso nós levando conhecimento do prefeito o prefeito ajudando levando teve uma audiência pouco quando o prefeito acabou de falar e nada foi resolvido e algo é para ontem não para hoje a gente sabe o sofrimento que está passando aquele pessoal eu não moro na comunidade lá mesmo eu moro retirado um quilombo eu nasci lá e nunca de lá eu saí mas lá em casa tem uma nascente que quase todo dia eu tento estar levando água lá embaixo para o pessoal beber que a outra não tem condições da pessoa usar que ela não serve para o ser humano que é água amarela eu tenho um cavaleto lá no perto do meu quintal que passa na rua nunca usei doutor porque eu tenho água nascente e sei mais de duas nascentes o pessoal quando não está apanhando lá em casa água para beber pede do anteio para me levar isso vai lá uma senhora que tem lá a mesa de gerar a barra do encachoeirado e lá no Aniba então a salvaguarda é essa então já está difícil para nós eu tinha até perdido a esperança mas o senhor fez eu animar que estou aqui junto para estar reivindicando esse direito para essa comunidade onde é que hoje estuda mais de 600 alunos nós temos uma escola neocriada nós temos de olhar isso o futuro das nossas crianças que a água é vida a água é princípio lugar sem luz gente passa mas sem água é difícil como é que vai ficar a situação para essas crianças estudarem até a hora que é preciso parar as aulas porque não tem água porque se a bomba se a bomba dá um probleminha lá não bombear não tem que é alto tem que fazer que é embaixo bombear então é por isso que a gente tem que cobrar ver mais urgência nessas nessas preces o senhor está de parabéns que está nos ajudando muito obrigado gratidão o senhor muito obrigado de eles parabéns pelo trabalho que faz lá na comunidade toda a cidade passa a palavra agora Agnaldo Pereira dos Santos filho vereador da cidade Padre do Paraíso uma boa tarde a todos cumprimento a todos e todas na pessoa do nosso deputado doutor Jean Freire estamos aqui porque acreditamos na casa dos mineiros que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita nesses deputados que aqui estão é por isso que estamos aqui porque nossas esperanças como diz o nosso vereador já está se perdendo e faço aqui minhas palavras a do prefeito Diego e a do colega vereador Rosiris venho trazer a atenção de vocês hoje o Vale de Guitiônia é um vale que está em evidência não só no Brasil mas também em vários países ricos o mundo afora mas nós temos a comunidade do Encaxoeirado na cidade de Padre do Paraíso que está passando dificuldade com água água para consumo e tem essa empresa Copanó que está lá que não está fazendo um serviço de qualidade nossa população está sofrendo nossa população está adoecendo porque não tem água de qualidade a água quando nós vemos essa água aqui clarinha a água lá não tem condição porque ela é amarelada e tem uma gordura e eu não sei como que a Copanó tem condição de cobrar uma água dessa mas eu quero aqui pedir a vocês que nos ajudem a atender essa população eu espero que a população do Encaxoeirado não venha ter o mesmo destino daqueles peixes da nossa cidade lá de Cachoeira do Pajéu porque os poços lá estão enchendo de pessoas doentes por causa de uma água que não tem qualidade e aí nós estamos aqui pedindo a Assembleia de Minas Gerais pedindo aqui o nosso deputado doutor Jean Freire e todos os deputados que lá esteve e que representam o nosso estado de Minas Gerais que é um estado importante na federação do Brasil peço a vocês que nos ajude a resolver o problema da água de Padre Paraíso essa minha palavra eu agradeço ao deputado por essa oportunidade de vir aqui e pedir socorro para nosso município muito obrigado muito obrigado Aguinaldo passo agora para as respostas ao Adailson Antônio Costa bom primeiramente eu gostaria de frisar com relação a localidade em Cachoeirado que a Copa Anora iniciou as atividades na localidade em novembro de 22 e já em julho de 22 no dia 7 aliás em junho no dia 7 de junho já aconteceu a primeira reunião na Câmara se não me engano com a presença do senhor prefeito dos senhores vereadores onde já foram relatados alguns problemas com relação a qualidade de água lá naquela época a exemplo de que a gente discutia agora aqui em com relação a águas altas de Cachoeira de Pajeú aconteceu algo semelhante lá em em Cachoeirado na localidade em Cachoeirado em Cachoeirado é a única localidade do município de Padre Paraíso que a Copa Anora opera como eu disse iniciamos em novembro de 22 as atividades de operação do sistema e tratamento da água e tivemos problemas no início sim com relação a qualidade da água e a operação o faturamento mesmo na localidade ele iniciou em janeiro de 23 por que apenas em janeiro de 23 porque identificados esses problemas eles precisavam ser corrigidos antes que iniciasse o faturamento então a Copa Anora fez adequações na solicitação de tratamento hoje ela opera uma captação superficial que faz o tratamento numa eta do tipo convencional e ainda tem um poço que complementa a vazão a comunidade de encachoeirado tem três poços perfurados dois deles a gente ainda está com pendência de regularização fundiária então a gente não tem condições de operá-lo ainda e apesar que ele tem uma vazão bastante reduzida é uma reserva estratégica e um outro poço de vazão maior já está em operação também complementando a vazão do sistema eu queria dizer que aqueles problemas que tivemos com qualidade de água eles foram equacionados senhor perfeito inclusive a gente fez uma análise de água em um laboratório terceirizado a Copa Anora tem sua rede de laboratórios nós temos um laboratório entre o alflotone um laboratório sede além dos locais os laboratórios locais que são espalhados nas maiores cidades da região e além disso temos a rede laboratorial da Copasa que nos atende também mas depois após essas adequações feitas no sistema fizemos uma análise em um laboratório que a gente contratou um laboratório acreditado pelo Inmetro onde todos os parâmetros encontram dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde então hoje eu gostaria de tranquilizar a todos que o sistema hoje atende perfeitamente aos requisitos de qualidade de água para consumo humano tivemos sim problemas no passado mas esses problemas já estão equacionados com relação à qualidade de água tivemos também dificuldades de operação com nossos empregados a gente teve uma rotatividade de empregados grande lá e a exemplo do que aconteceu em Cachoeira do PGEU a gente tem uma morosidade para contratar o novo empregado então isso também atrapalhou o início da operação do sistema mas também já é uma situação equacionada com relação às faturas de água isso chegou ao nosso conhecimento através de um dos representantes da Câmara Municipal trouxe para a gente essa problemática e a gente iniciou as tratativas porque todo início de operação principalmente em comunidades onde não tinha o hábito de pagar pela água é esperado no início de operação que tenha consumo às vezes exorbitante em determinada residência às vezes alguma instalação residencial ela tem alguma deficiência que pode ocorrer algum vazamento após a água passar pelo hidrômetro então tudo isso pode causar a elevação das faturas então há 15 dias atrás se não me engano ou duas semanas atrás nós fizemos uma ação na comunidade de encaixoeirado onde um representante foi porta a porta pegou as maiores faturas dos clientes e ele pôde fazer a retificação de várias delas como que a gente faz retificação de faturas quando a gente identifica um erro de faturamento nosso às vezes um erro na leitura que é possível de acontecer ou o cliente nos apresenta que teve um vazamento ou a gente mesmo consegue identificar um vazamento interno na residência então a gente tem meios para fazer retificação e rever o valor dessas faturas sabemos que essa ação a gente pensava que fosse atingir mais pessoas encaixoeirado hoje ela conta com 108 ligações ativas então é um trabalho relativamente fácil de fazer as tratativas dessas faturas mas a gente não teve muita receptividade da população talvez por causa da ação que temos contra a Copanor às vezes as pessoas ficam com receio de negociar com a Copanor porque existe uma ação ali a ser cumprida ou a ser definida e já falando um pouco sobre a ação que o senhor bem colocou no início da sua fala a Copanor essa ação ela foi favorável a decisão foi favorável ao município enquanto a Copanor não comprovasse a qualidade de água e a Copanor por meio dessas análises em laboratório acreditado no Inmetro ela comprovou a qualidade de água e já protocolou esses resultados no Ministério Público e a gente aguarda a decisão final do juiz estou interrompendo aqui mas houve um liminar de determinação não cumprida pela Copanor o Copanor poderia recorrer respeitando a liminar a Copanor três liminares contra a Copanor ela não respeitou nenhuma entendeu então assim apresentou o recurso apresentou a qualidade mas a liminar deveria ser cumprida suspender a cobrança que não ocorreu por isso é que houve 38 boletins de ocorrência contra a Copanor entendeu então assim houve o recurso tal mas beleza deixa o juiz julgar o recurso mas a liminar ela não está vinculada ao recurso que vocês entraram a liminar ela é independente a liminar precisa ser cumprida e quando a gente fala em negociação não tinha que negociar mesmo não porque tem um liminar determinando se tem um liminar determinando cabe o poder judiciário resolver o problema como tem um liminar que me ampara que a decisão favorável foi ao município com relação a Copanor eu vou administrativamente tentar uma solução a comunidade ela foi bem orientada a não entrar nisso aí mas independente só para resumir independente do recurso que vocês entraram da análise da água que vocês fizeram e apresentaram no poder judiciário a decisão liminar deveria ter sido cumprida prefeito o nosso jurídico certamente está tratando dessa situação e ele entendeu que com apresentando os resultados não caberia suspensão do faturamento mas caso o juiz entenda que deveria ter sido suspenso certamente a Copanor vai ressarge seus clientes que fizeram o pagamento dessas faturas você pode ter certeza disso na verdade eliminar ele já entendeu a necessidade de suspender a Copanor que não aceitou eliminar o nosso jurídico está tratando desse caso pode ter certeza caso o juiz deferisse a eliminar aí sim deveria continuar com a cobrança mas o juiz deferiu a eliminar qual foi o pedido a eliminar suspende a água ok eu concordo na suspensão da água da água não desculpa da cobrança da cobrança perfeito mas eu só queria dizer o seguinte o nosso jurídico tratando desse caso se for necessário os valores serão ressarcidos para quem fez o pagamento o senhor pode ter certeza disso é de praxe da Copanor da Copasa fazer esse tipo de coisa tá bom eu só queria tranquilizar né que o mais importante é tranquilizar a população que a água se encontra dentro dos padrões de potabilidade e a gente reconhece sim as deficiências que tivemos estamos trabalhando para melhorar cada dia mais a prestação de serviço prefeito naquela comunidade e o senhor pode ter certeza disso que vamos empenhar ao máximo para que esses transtornos sejam solucionados pronto muito obrigado eu peço ao pessoal aí do audiovisual se estiver pronto aí para passar o vídeo gentileza esse vídeo é de encachoeirado não é isso? da água de cachoeirado como está chegando aqui hoje abre essa água aí Dure para nós ver como é que está a água tá chegando direto o cavaleto chegando do cavaleto então está aí muito impura para tomar para uso né vou mostrar olha para vocês com a água aí ó a água vai decantando a sujeira vai decantando vai parando para cima aí ó toda toda suja toda grossa a água aí ó compara aquela água com essa aqui seria interessante propor a Copasa trocar né levar essa água para pessoal da diretoria da Copasa e trocar as que eles bebem lá veja bem eu acho importante aí se tiver mais alguém nós estamos caminhando para o final aqui e isso que o Diego colocou aqui é muito importante não se trata de uma questão aqui em relação a um servidor e aliás eu tomo muito cuidado eu conheço o Adailson de hoje eu tomo muito cuidado com isso Adailson e assim primeiro que eu acho e eu tenho feito várias falas aqui nesse governo que quem eles deveriam mandar para cá eles não mandam a pessoa que deveria dar essas respostas aqui não estão aqui as pessoas não se trata de uma questão de governo mas de estado a ideia e é bom a gente entender aqui não dá para a gente falar de Copa Nor aqui sem não falar como foi criada quando e por que foi criada a Copa Nor eu era vereador lá em Talbim apareceu esse projeto lá para os vereadores votarem na época se aderiam ou não olha gente o governo de estado na época queria vender ações da Copa para vender eles queriam mostrar uma empresa enxuta eles queriam mostrar uma empresa a parte boa digamos assim que dá lucro a nossa região eles não veem como lucro é como se você fosse vender um supermercado você pega para mostrar que a empresa está enxuta você mostra no nosso lar nós estamos até enxuto mas enxuto porque sem água aí eles tiram aquela parte que não dá lucro teoricamente e vendem vender ações da Copaz eu costumo dizer que a Copa Nor é um é um primo pobre uma prima pobre para cuidar dos pobres e cuida muito mal é o salário dos servidores da Copa Nor é um absurdo de baixo eu já vi servidor da Copa Nor pegar o dinheiro e comprar cola para consertar o campo é um absurdo a maneira que são tratados e para vender mais a Copaz ainda agora eles querem inverter agora eles querem precarizá-la mais ainda precarizar o trabalho para que as pessoas comecem a falar mal da Copaz da Copa Nor eles querem isso para que todo cidadão fale mal da empresa porque assim o governador do estado pode vender mas quem é o gerente da Copa Nor quem é o gerente da Copaza digamos assim o governador de estado no fundo é ele quem escolhe o presidente quem escolhe o diretor é o governo de estado então nós temos que apontar dedo diretamente porque eles não querem resolver o problema a verdade é essa eles não querem resolver o problema e aí Adailson nós temos que tomar todo cuidado e talvez você foi induzido a isso quando você fala assim a suposta mortandade você usou essa expressão suposta mortandade porque você recebeu um laudo um comunicado da polícia que naquele dia não tinha feito e nós vimos ali é um absurdo achar que a população da cidade que o vereador que fez o vídeo está mentindo isso é crime e quem paga por isso meu Deus do céu quem paga por isso dizer que a água está com qualidade a gente vê aquela água daquele jeito isso é vergonhoso para a gente isso é dar um tapa na cara de vocês que vêm aqui é voltar para lá e de repente as pessoas que só pegam um trecho da audiência falam assim não eles estão errados a água está boa vieram aqui fazer o que não morrer o peixe lá não então assim essas minhas palavras de chega que o limite chegou não é o servidor que aqui está assim como disse o Diego e falo mais não é a copa nor é o governo de estado porque o que está errado é a copasa ganhar milhões e milhões e milhões e milhões de lucro e ao invés de fazer a função social dividir o lucro para os seus acionistas isso é que está errado é isso que é o erro e aí a gente tem que dizer e aí nesse momento isso que é importante eu quero mais uma vez parabenizar o Diego aqui a prefeitura e quero deixar muito bem claro também que entendo como o Vitor falou aqui deixar meus sentimentos aqui o prefeito de Cachoeira perdeu o falecimento na família mas tem que ter algum representante isso é importante que nesse momento nós tenhamos a capacidade de desvincular que partido eu sou que lado eu sou se é o prefeito me apoia se não apoia se o vereador é da base ou não é falar poxa espera aí quem é que concorda na cidade de Cachoeira de Paxiú que houve mortandade de peixe vamos juntar nós tudo lá que concorda com isso e vamos lutar contra isso quem é que concorda que está vergonhoso da situação da água em Cachoeirado e vocês já notaram porque uma se chama Cachoeira de Paxiú e a outra em Cachoeirado os dois tem tudo a ver com água mas a água de qualidade que é para chegar para o nosso povo não chega eu tenho certeza absoluta que muitos servidores que vêm aqui da Copasa da Copa Norte do governo do estado eu tenho certeza absoluta que quando eles saem daqui eles falam assim poxa vida eles estão cobertos de razão isso não pode falar gente eles falam assim eles estão cobertos de razão não é digno não é correto o povo receber essa água de péssima qualidade de péssima qualidade ou mandar uma amostra errada para esse laboratório só pode ser porque o nível de turbidez daquela água ali não tem como não dizer que não tem algo de errado ali ou mandaram a amostra errada ou o laboratório não fez análise nenhuma ou queriam fazer ou o laudo que alguém queria receber aquele laudo para dar uma resposta lá e vocês tem uma certeza absoluta que só foram há 15 dias atrás lá porque sabiam que vocês vinham aqui só foram lá há 15 dias atrás que sabiam que vocês vinham aqui se não teriam ido não se o povo se cala fica como se nada tivesse acontecido é assim que funciona aqui vocês estão na política há um bom tempo igual eu estou e assim infelizmente nós temos que fazer pressão não deveria ser assim deveria ser normal é direito das pessoas tem que ser dado direito das pessoas então fica aqui esse meu desabafo eu quero que nós possamos também fazer requerimento saber o nome desse laboratório saber em qual condição foi feita essa análise quando foi feita quem encaminhou essa água para cá quem coletou essa água encaminhou para cá a gente vê a possibilidade da gente fazer uma contraprova e aí Diego você como prefeito na cidade eu acho que é interessante a gente fazer em outro laboratório pegar lá chegar e coletar água e fazer uma contraprova porque é um absurdo e vocês falam que as pessoas olha independente se a pessoa paga a conta de água ou não só de chegar a um valor deixa é uma agressão ao ser humano já é uma agressão pessoas como o vereador Agnaldo vereador Osíris disse aqui que não tem a mínima condição conta de 13 mil era no mínimo antes de emitir uma conta dessa ali olhar falou opa peraí deixa eu ir lá ver o que está acontecendo tem alguma coisa errada mas não eles preferem contar a conta vai e se cola vai e se cola e alguém paga essa conta aí vai ser difícil resolver nós estamos encaminhando para o final aqui eu queria perguntar aos companheiros aqui se querem fazer uso da fala aqui porque a gente vai encaminhar para o final só um momento aqui o companheiro sim tinha pedido antes passar para ele aqui sim pode dizer sim só mesmo concluir as minhas falas aí deputado eu acho que o senhor colocou muito bem eu estive aqui pensando essa falta de compromisso com o governo do estado também que aí fica a minha pergunta a empresa Copanó tem um trabalho desse mas um pouco chega na minha comunidade Marcela que não tem o Daílson me falou que esses trabalhos estão sendo analisados e que logo logo pode chegar na minha comunidade só que tem uma topografia lá que a Copanó fez deputado doutor Jean tem 10 anos que fez foi feita a topografia no povoado todinho e até hoje não chegou aí eu fico pensando toda a comunidade quer água de qualidade esgoto se a Copanó atuar direitinho eles vão faturar por que não fazer os trabalhos corretos aí falta força de vontade do governo do estado também mas fica a minha cobrança mais uma vez Altair estou protocolando esse ofício protocolei um em 2018 fica esse outro para a minha comunidade e espero Adair que vocês venham atuar na minha comunidade de Marcela de Pingueira relacionado a melhoria da água e de rede de esgoto que é de grande importância e nem só isso cachoeira de Pajeú também deputado doutor Jean muito obrigado deputado sou iniciativa dessa audiência pública espero que as autoridades tomam esse tomou conhecimento da gravidade que é nesses dois municípios do Vale de Equitinhonha e que venham atuar mais com respeito a essa população de Cachoeira e de Pato Paraíso e eu acho que outras cidades de Minera também obrigado deputado obrigado aos colegas vereadores e fica aqui a minha contribuição que eu estou cansado de toda a sessão da Câmara nós falar sobre a Copanó no município de Cachoeira de Pajeú e espero que de agora para a frente as coisas tomem outro rumo não é Vitor para a nossa cidade de Cachoeira de Pajeú obrigado a todos e fiquem com Deus um abraço muito obrigado sim passo a fala agora o Endel Pereira Ruda presidente da Câmara do Cachoeira de Pajeú eu quero aqui direcionar a minha fala ao representante da Copanó na pessoa de Adailton Adailton sim em relação a interligação dos ramais nas residências da comunidade Mangueira que é na verdade uma continuação do distrito de Águas Altas essas pessoas elas pedem é assim que realmente a empresa faça essas interligações e que forneça a água para elas certo uma outra coisa que você também eu gostaria que você me falasse em relação um sinal um telefone móvel para que esse telefone fique diretamente para o protonista esse final de semana aconteceu uma coisa que deu um problema de água na comunidade eu tinha que ligar para três funcionários da Copanó para que um pudesse me atender se tem esse telefone móvel por mais que existe o 0800 que esse 0800 também tem uma política ineficiente esse outro ele trazerá mais comodidade mais eficiência em contato da população para com o funcionário protonista isso eu falo com propriedade que dá certo que isso eu fiz eu entrei com indicação cobrando da Secretaria de Saúde um telefone móvel para ficar de plantão no motorista da ambulância e antes eu ligava para sei quantos funcionários para que um pudesse atender então esse telefone é de suma importância certo e outra coisa eu vejo que a Copanó ela tem que rever a situação da cobrança da tarifa de água do distrito de águas altas e a situação de descase não está diferente é talvez tem ironia do destino a cidade praticamente o mesmo nome cachoeira de Pajeú com problema um câncer maligno e também a cidade o distrito o povoado de encaixoeirado também com a mesma coisa tem momentos que a Copanó solte água nós não sabemos se é um suco ou se é água então o que acontece eu vejo que vocês tem que rever essa situação e outra coisa tem coisas na vida a gente tem que copiar e eu quero aqui parabenizar o prefeito Diego pela sua audácia pela sua coragem de adentrar no MP contra a empresa pelo fornecimento de algo de personal qualidade e eu quero aqui pegar esse exemplo de prefeito levar para a minha cidade e juntamente com os vereadores nós vamos fazer um documento coletivo e vamos estar representando o Ministério Público que a empresa Copanó ela suspende que o MP suspende da Copanó essa tarifa dessa prestação de serviço dessa água fornecida de péssima qualidade então sim são situações são demandas que a gente está trazendo que realmente faz jus não é justo eu pagar uma água estou falando aqui com um cidadão água extra que não serve para o consumo humano e além de tudo eu pago um valor absurdo então se não só eu a comunidade ela está padecendo na cobrança desse valor absurdo da empresa então Vitor Sindedev Vladimir e também os demais outros vereadores queira engajar nessa ação coletiva diretamente ao MP contra a empresa nessa representação para que haja a suspensão até que a Copanó forneça uma água de boa qualidade para a população tem que ser realmente feito esse trabalho porque de conversa bonita a gente está cheio meu muito obrigado muito obrigado Wender passa a palavra agora Vitor Souto Amaral vereador da cidade Cachoeira de Pajil nas minhas considerações finais eu não posso deixar aqui de agradecer essa figura que para mim se o Vale do Jequichonha fosse um Estado independente com certeza seria o nosso governador presidente do Vale nosso deputado doutor Jean Freire figura humana que cada vez eu venho admirando espelhando o meu trabalho eu quero aqui parabenizar também o prefeito Diego Cartório lá de Padre Paraíso pelo seu espírito democrata e republicano e pedir a população aqueles que nos assistem em especial as pessoas de Cachoeira de Pajil que se atentem a gestores assim abertos ao diálogo abertos a ouvir as pessoas diferentes aqueles que pensam diferente Voltar diz que eu posso não concordar com o que diz mas defenderei até a morte o seu direito de falar eu acho que a política só se cresce ouvindo os diferentes situação e oposição é mais do que necessário na construção e no desenvolvimento das cidades da política e principalmente para que possamos ser agentes transformadores de pessoas essa para mim é a maior representatividade que um político pode ter e é isso que eu vejo em doutor Jean ele é uma pessoa que quer transformar vidas e transformar pessoas voltando a Adailson eu quero pedir a Adailson que a gente saia daqui dessa audiência com respostas concretas e eu peço que a Copanó nos envie um documento formal para que a gente possa levar essas respostas concretas à população de Cachoeira do Pajeú até porque como fiscalizadores que somos se essas respostas não acontecerem a gente possa ter o poder de estar cobrando então a gente vai retornar para o nosso município provavelmente na próxima sexta-feira onde teremos ainda aqui várias pautas buscando desenvolvimento de Cachoeira do Pajeú então a gente pede que até antes de sexta-feira nos envie essas informações e eu peço também para que em Cachoeira a Copanó disponibilize um contato específico da Copanó para que a gente não esteja perturbando o celular pessoal dos funcionários que a gente só está lá executando o papel que a empresa deveria executar de forma correta e o que eu peço que a Copasa a Copanó tratem principalmente a população de Cachoeira e de todo o Vale do Jequichonha com respeito então peço respeito a Cachoeira do Pajeú e ao Vale do Jequichonha meu grande abraço muito obrigado Vitor algum outro vereador quer fazer uso da palavra não pode passando aqui as considerações finais eu endosso as palavras dos que antecederam a mim mas eu queria enfatizar o agradecimento ao deputado Jean Freire por fazer com que o Vale de Jequichonha seja ouvido aqui na capital e no mais infelizmente a gente leva a sensação de que pouco vai ser feito porque a gente já perdeu esperança na verdade de que as coisas tomem um rumo diferente porque eu confesso e eu quero deixar que fique registrado e não que eu tenha bola de cristal mas o que eu insisto e venho insistentemente dizendo isso nós temos que nos preocupar principalmente com a captação e com no final onde vai jogar o esgoto mas principalmente com o que se refere a qualidade da água o essencial é que ela seja captada de uma fonte o mais limpa possível e isso a Copanó a Copasa vem falhando mas feio pisando na bola feio porque quanto pior a água que é captada mais produto químico pior mais caro fica para poder essa água chegar às torneiras e à população então fica aqui o registro nada como disseram nada pessoal Adail mas que a gente possa pelo menos um pouquinho de esperança nos retornar para as nossas cidades com a esperança de que o problema possa ser resolvido e volto a insistir quando eu vi e venho dizendo e que fique registrado a captação de água ela é essencial para que essa água seja fornecida em uma qualidade melhor a não ser que os produtos que se joguem na captação no tratamento de água seja mágico porque eu gostaria honestamente de entender como é que se tira o óxido de ferro da água como é que se tira uma grandeza da água eu estava conversando mais a representante da Copasa aqui mais cedo e não é muito minha área não mas só tem duas formas de contaminar ou é via aérea ou pela boca e com certeza a maioria dos problemas de saúde pública hoje no Vale de Aquitinhonha nas pequenas comunidades nas pequenas cidades como Caxeiro de Pajeú que volta a insistir nós saímos lá setecentos e tantos quilômetros vim aqui e agradeço de novo ao deputado Jean Freire pedir socorro então não deixa de ser de saúde pública um caso de saúde pública eu volto a insistir eu gostaria de ouvir principalmente do laboratório das pessoas que são responsáveis por isso como é que é feito para tirar o óxido de ferro como é que é feito para tirar o manganês da água porque na verdade é simplesmente no 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 grosso modo de dizer é só uma maquiação do que vai ser ingerido pela população eu quero ver como é que se faz para tratar uma água que foi tratada que foi mostrada agora vindo lá da comunidade de Pado Paraíso não tem produto no mundo que vai eliminar aquilo vai mascarar e isso que acontece vai amanhã fornecer uma água de péssima qualidade e consequentemente vai interferir diretamente na saúde da população fica aqui o registro mais uma vez que eu acho importantíssimo que nós enquanto representando o povo enquanto autoridades deputados governador que se se preocupem em revitalizar rios em 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 conservar nascentes porque não estamos falando de agora não nós estamos falando mais para frente para o futuro hoje é um problema emergencial mas nós temos que nos precaver com o que vai acontecer lá na frente e fique registrado e mais uma vez doutor muito obrigado que Deus te abençoe que você continue nos representando nos dando força lá do Vale de Quiteonha para que nós uma pequena cidadezinha seja envolvida aqui no Vale aliás na capital e em todo o estado muito obrigado que Deus abençoe a todos e mais uma vez fico muito agradecido pelo que o deputado Jean Freire tem nos oferecido aqui na Assembleia muito obrigado muito obrigado Vladimir Adailson vai querer fazer uso da palavra ainda passar a palavra agora para Adailson bom já finalizando aqui a minha fala eu gostaria de reforçar o convite que eu fiz inicialmente para que o pessoal de Cachoeira do Pajéu conhecesse as novas instalações foram feitas lá em Águas Altas e estendo esse convite também o pessoal de Cachoeirado para conhecer também as instalações lá no município de Cachoeirado inclusive vereador essa questão que o senhor colocou como efeito para retirar o ferro e manganês é uma questão bastante técnica que na visita a gente terá oportunidade de esclarecer para o senhor e mostrar como efeito o processo basicamente é oxidação precipitação e filtração mas no local o senhor vai ter oportunidade de ver e conhecer melhor e gostaria também de propor o doutor Jean Freire para o caso de Cachoeirado que a gente fizesse uma nova coleta com a presença dos vereadores representantes dos municípios a gente enviasse para um outro laboratório neutro também que não seja um laboratório da Copasa mas que a gente vá juntos lá nas residências a gente pode escolher previamente os pontos e fazer essa coleta em conjunto para que a gente tire mais uma prova da qualidade de água como eu disse melhorias foram feitas no sistema e nada melhor do que a análise laboratorial para testar e também uma visita nossa uma análise visual de como está chegando a água nessas residências então eu deixo aqui essa proposta reforço esse convite e respondendo o vereador sobre as ligações na comunidade de Mangueiras são as sete residências que estão sem o abastecimento eu preciso vereador nós precisamos a companhia precisa que essas pessoas solicitem essa ligação de água onde é feita uma análise da viabilidade técnica o senhor citou aqui que a rede passa próximo mas tem toda uma questão técnica que tem que ser analisada pode pedir para que os moradores façam a solicitação ou se o senhor preferir e quiser me passar esses clientes o nome desses clientes os endereços eu mesmo posso providenciar então nós vamos fazer essa essa análise técnica e havendo possibilidade certamente as ligações vão ser vão ser realizadas com relação ao telefone fica aqui o nosso compromisso também de ter um telefone corporativo lá na comunidade a gente já vai solicitar isso para a nossa área responsável e nos próximos dias terá um telefone corporativo no mais finalizando aqui a minha fala caso não haja mais nenhum questionamento eu agradeço mais uma vez a participação a oportunidade de estar aqui representando a Copanó e podem ter certeza que a gente trabalha em prol das melhores condições da melhor prestação de serviço nas localidades onde a gente atua pois não vou passar a fala agora para fazer os por um minuto ao Endo Pereira Ruda mas já aproveito também Adailson também quero deixar o convite e não é a você Adailson é ao diretor presidente quero deixar o convite para ele também assim como foi convidado aqui o pessoal ver a estação de tratamento eu quero deixar o convite para ele ver a situação do rio lá em Cachoeira do Pajeú para ele ir lá comigo eu vou com ele ver para ele visitar algumas casas em Cachoeirado comigo para ver a situação da água para ele ir em Leliveldia comigo para ele ver uma represa lá construída a poucos quilômetros de Leliveldia o povo de Leliveldia sofre com a falta d'água onde ele quiser ir no Vale de Etionha eu vou com ele para ele ver como é tratado o povo da nossa região nesse quesito pois não pode fazer os deputados agradecer aqui a compreensão do deputado Adailson na verdade é o seguinte lá essa extensão de rede na verdade a rede que passa lá é a rede que sai do reservatório do distrito de Águas Altas vai até o reservatório na comunidade Mangueiras que é distribuído nas residências só que para voltar para essas outras residências existe um ponto cego a rede é limitada porém precisa fazer uma outra extensão de rede para dar continuidade a essas residências tanto do lado direito quanto do lado esquerdo então enfim em relação a visita na ETA eu já estive lá quando estava em o projeto de vocês parabenizo por vocês equipar mesmo certo mas não adianta só vocês equiparem o que precisa que vocês forneçam água de qualidade para a população para que a população seja satisfeita no meu WhatsApp eu recebo constantemente reclamações da péssima qualidade de água então nós temos que bater que a população em si ela paga duas vezes ela paga água para o consumo e ela paga para o labuto e outra coisa não é normal a gente fala com propriedade toda semana tem que lavar o ralo do chuveiro da gente que entope então imagine só se o ser humano ingerir essa água quantos problemas de cálculo renal não vai ter na cidade trazendo custeios para o estado para o município então assim são levantamentos a gente faz reais concretos se eu estou falando com o cidadão e também defende toda a população como legislador então assim essa audiência pública na verdade eu já tenho ela pronta já tenho ela pronta e ainda esse mês nós vamos assim Deus permitir fazer essa audiência pública acontecer no nosso distrito então meu muito obrigado doutor Jean pelo convite quero aqui agradecer todos vocês e deixar bem claro que não é nada contra vocês e sim a política lá em cima a política da Copa Andorra meu muito obrigado passa a palavra ao vereador Zíris Nunes de Padre Paraíso eu gostaria de falar com o presidente que deve ser a água que ele mandou fazer a perícia deve ser dos poços que se for água que vem por gravidade lá não porque eu moro na comunidade acabei de falar nasci lá e moro eu tenho conhecimento de tudo que a água que está lá não tem condições agora as do poço mas não foi usada ainda é muito boa a água do poço mas não foi ligada a outra que tem você às vezes o cara trouxa a pessoa trouxe para fazer o análise mas foi a água do poço mas nós estarámos lá sim qualquer dia que você chegar fazendo essas outras coletas de novo para nós vermos se é a verdade se é a água que vem da nascente beleza obrigado muito obrigado Zíris eu quero fazer a leitura de alguns requerimentos frutos dessa audiência que serão aprovados nesta comissão na próxima reunião se ele quiser seu presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhada a diretor presidente da copasa serviço de saneamento integrado norte e nordeste de minas gerais pedido de informação sobre o projeto e curso e as previsões de início e término das obras da estação tratamento de esgoto cachoeira do PGEU que enviou o ofício para o copa nosso solicitando providências em face de problemas no saneamento base local excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada audiência pública que seja realizada audiência pública para debater os graves problemas de saneamento base da população da poluição hídrica nos municípios de cachoeira do PGEU e para o paraíso para o qual sejam convocadas as retarias de estado e meio ambiente desenvolvimento sustentável isso aqui em fevereiro se nada tiver resposta até lá excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 36 alinhado regimento interno que seja encaminhada a copa do serviço aneamento integrado norte e norte de Minas Gerais copa-nói agência reguladora de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Minas Gerais a sai pedido de providência para que seja instalado urgentemente uma estação de tratamento de esgoto no rio São Francisco no município Cachoeira do PGEU excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência nos termos artigos 103 parágrafo 3 alinhado regimento interno que seja encaminhada a município pública Cachoeira do PGEU pedido de providência para investigar o crime ambiental que causou a morte de peixe no rio São Francisco no município Cachoeira deputado que subserve requer vossa excelência nos termos artigos 103 parágrafo 3 alinhado regimento interno que seja encaminhada a copa do serviço de saneamento integrado norte e nordeste de Minas Gerais copa nora em Belo Horizonte pedido de providência para que seja ampliado o quadro de funcionários da empresa no município Cachoeira do PGEU excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência nos termos artigos 103 parágrafo 3 alinhado regimento interno que seja encaminhada a secretaria do estado de meio ambiente desenvolvimento centavo semagem em Belo Horizonte pedido de providência para que seja realizado e recuperado o Rio São Francisco revitalizado e recuperado o Rio São Francisco no município Cachoeira do PGEU excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência nos termos artigos 233 inciso 12º do regimento interno que seja encaminhada diretoria geral de agência regulador de serviços de avançamento de água e desfrutamento e sanitário de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informação sobre a qualidade de água tratada pela Copa Nor que abastece o município de Padre Paraíso excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência no sérgio do artigo 233 para o inciso 12º do regimento interno que seja encaminhada ao diretor geral da agência reguladora de serviços para o acessamento de água e desgotamento e sanitário de Minas Gerais pedido de informação sobre a qualidade de água tratada pela Copa Nor e que abastece do município de Cachoeira de Pajeu excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada a Copa do Serviço de Saneamento Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais Copa Norte e Belo Horizonte pedido de providência para que seja ampliado o quadro de funcionários da empresa do município Padre Paraíso excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização deputado que subserve requer vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro regimento interno que seja realizada visita às instalações de abastecimento de água e de destinação do esgoto do município de Cachoeira de Pajeu para verificar a situação do serviço de saneamento básico prestado no município pela Copa Norte excelentíssimo presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização o deputado que subserve requer vossa excelência nos termos do artigo 100 para artigo 100 inciso 6 do regimento interno que seja realizada visita às instalações de abastecimento de água e de destinação de esgoto no município de Pajeu para verificar a situação do serviço de saneamento básico prestado ao município pela Copa Norte quero agradecer a presença de todos e todas aos vereadores aqui presentes da cidade de Cachoeira do Pajeu aos vereadores e ao prefeito da cidade de Pajeu muito obrigado ao público que esteve presente aos telespectadores que nos assistiram pela TV Assembleia pelas redes sociais muito obrigado espero que dê resultado ao Adailson representando aqui a Copa Norte Adailson muito obrigado você já esteve presente várias vezes aqui mais uma vez deixar muito bem claro que você é servidor e que eu entendo com muita tranquilidade que muitas e muitas respostas aqui não cabem a você sei do papel que você desenvolve e tem todo o cuidado no trato com os servidores que aqui compareçam e mais uma vez deixar essa cobrança ao governo do estado de Minas Gerais a quem eu acho que deve ser dirigido tudo o que nós debatemos aqui agradecer aos servidores dessa casa que contribuíram aqui para que essa audiência fosse feita cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária a determinar a laboratura da ata e encerra os trabalhos do público percepção da ata ou atrás que uma espada der podem só que des